Música 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 Ai, 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 ai Corre viado Vou tacar, vou tacar a pedra, sai dai Vou tacar a pedra Entra, entra Onde que me pulou? Onde? Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pula, pula, pula Pula, pula, pula De novo, corre Vai, 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 vai Alumina, alumina Bora então Aí rapaziada, novamente na lenda de Belfogor Azavel e das Malignas criaturas do submundo Cara do céu, Didi é outra coisa Que louco Ó, dá uma impressão mano Que é um lugar bonito né Que foi um lugar bonito, extraordinário isso aqui De um lazer fora do normal Rapaziada, ó, eu vou falar pra você É, Didi meu, parece que duplica A diferença do clima Parece que é outra coisa meu Tô até mais tranquilo aqui Não, a gente se sente mais confiante né Porque a gente consegue ter visibilidade E de noite a gente não consegue ter visibilidade Disso daqui Ó, testando, testando, testando Então, ó Aí, aperta e segura Salve, salve Não, aí, aperta aí Tem que ficar vermelhinho ali do lado É aqui? É Salve, salve Rapaziada, só testando aqui pra ter uma noção né Nós vamos dividir Nós vamos medir o espaço aqui De dia nós vamos ficar mais tranquilo Ah, e explica porque que o gringo não veio velho Cara, o gringão tá passando mal mano Tomou friagem, cara Que veio pra cá E a mulher acaba batendo nele também E outra, ele tomou a vacina também Ele teve reação né Viado, aqui é um campo de futebol Viado, aqui é um campo de futebol Deve ter tido muito lazer, cara Nas antigas, tá ligado? Já ouvimos voz de criança Mano, eu tava sentindo que a gente tava ficando perdido viado Eu tô ouvindo de criança Onde que... e agora, velho? Eu tô com outro, Ian O que? O que é isso? Eu! Nossa senhora, viado Caralho Mano O que que é isso aí? Que loucura Meu Deus do céu, viado Caralho O que que tá acontecendo? O que que era? O buraco, mano A copa Cadê? Que queimada, velho Só ouvi um grito Ó, caiu De alguma alma penada, mano Meu, isso aqui foi aceso agora, cara Que loucura, velho Você ouviu um grito? Ouvi Mano, mas que que é isso aqui, velho? Tem que apagar, velho Isso aqui vai espalhar na mata, cara Meu Deus do céu Tá muito calor, velho Pega um bagulho pra bater Vamos apagar aqui, rapaz Apaga, apaga, apaga Rapaziada, alguém... Do nada Aquele dia uma explosão E aquela... Nesta feira, rapaziada E agora... Meu... Esse fogo do nada, mano Cuidado que ele pode ter um... Um cadáver aí debaixo, maluco Se tiver vai morrer, pegando fogo Morrer, pegando fogo Mas vai morrer que já morreu Ó, por isso bem que vocês me achou foi aqui, cara Ó, aqui pode... Olha, olha a terra, mano Tem alguém aí? A terra pegando fogo do nada, maluco Aí, ó... Pegou fogo Olha aqui, cara, não apaga, mano Não apaga, velho, ó Olha aí Ó Que coisa, velho Apagou Pô, isso aqui tá muito... Presta atenção, velho Presta atenção Meu Ô Ô, Boni Não sei, cara Você... Que foi, velho? Tá aí uma... Uma energia, mano Me puxou Hã? Tá me... Tentando me sugar minha... Ah, mano, não é possível, cara, ô Boni, tem alguma coisa aqui, viado Ai, 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 ai É louco, velho Ó, 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 ó Ó Tô enfiando a madeira aqui, ó Não, não Ó Hein, olha aqui Presta atenção, viado Ó Ó, mano Nossa, que cheiro horrível, mano Ai Catinga, velho Tem coisa aí, viado Enxofre, não é nem carniça, mano Será que alguém que não veio aqui e matou? Sei, cara Pô, isso aqui tá muito esquisito, cara Matou as modelos? Como? Vamos fazer o seguinte Ai, mano, tá me... Tá me coçando tudo, velho Eu não vou ficar aqui, não Hum Tá me dando uma coisa aqui, velho Eu não vou ficar aqui, não Olha aqui, olha aqui Olha aqui Mosquito Olha, olha, olha aqui Tá fedendo, hein, cara, ó É enxofre, mano Não é nem carniça, mano Ai, mano, tá coçando tudo, cara É carniça de coisa humana, mano Nossa senhora, velho Mas é o seguinte, pra nós ter uma real certeza De que pode ser sobrenatural que nem aquelas besta-feras Vamos sair daqui Porque a noite, com certeza, nós vai ter que voltar Cara, mas não é possível, mano Isso aí tava aberto Totalmente, se nós encontrar a chuva Bom, isso aí tava aberto, velho Eu tô falando Será que é uma criatura que tá aí enterrada? Olha o cheiro, olha o cheiro ruim Será que é a besta-fera que tá aí? Vamos abrir isso aí, velho Tem coragem? Vai ter que mexer, mano Ou melhor nós deixar E amanhã de dia nós voltamos novamente Pode ser, é melhor Se tiver aberto Se tiver aberto vai ser a prova de que elas ficam de dia É, só pra ter uma certeza Com certeza E a noite ela sai pra caçar, mano Mas o problema é se tiver a coisa que tá aí Que atormenta nós de noite Ela tá enterrada aí Mano, eu não tô passando bem não, ó Vamos fazer o seguinte, vamos posicionar o rato Testa aí Salve, salve Beleza Beleza Beleza, vamos Eu vou por aqui Mete bala qualquer coisa Eu tô com três pentes, mano Você vai não por onde? Vai sair lá na igreja? É, vamos pra igreja Que é lá o nosso foco no momento Tá Não adianta nada nós pegar Ficar perdendo tempo aqui Tá, beleza, então Entendi Rapaziada, então o seguinte Nós se dividimos agora em duas Porque é o seguinte Tá de dia, mas vocês viram ali Que bagulho ficou louco, né? Ó Achei que era coisa da minha cabeça, meu Cara, mano, eu tô sentindo tudo pinicando, rapaziada Não sei o que que é O que que tá acontecendo comigo, velho Parece que é a terra, sei lá De dia, meu Olha, tô me coçando inteiro, velho Eu vou com a arma empunhada aqui Que se acontecer alguma coisa, meu Tá ligado? Mesmo de dia, rapaziada É meio tenso É outra coisa, hein Tá na escuta aí, Boni É outra coisa de dia, hein, velho Tô aqui falando Comentando bastante aqui No videozão, mano Que nós temos que vir com mais gente também Pra procurar mais cemitério aqui, cara Bem provável que tenha mais aqui, velho Tô aqui na caixa d'água Vou dar a volta Vou te encontrar na igreja Beleza, Jóia Tamo junto até o resto de nós Rapaziada, ó Aqui, aqui é onde a gente deu uma fuga de noite Que ela foi correndo pra nós Foi correndo com nós até lá na frente Na estrada lá, velho Eu vou ver se eu encontro alguma coisa aqui Porque, meu Ó Nossa, aqui tem água, velho Não tem água ali Ó É outra coisa de dia, hein, velho Boni, já chegou na igreja ou não? Não, ainda não, ainda não Tô chegando, mano Tô vindo meio rápido, cara Tô sentindo energia Tô bem cansado Mano, eu tô com cansaço duas vezes mais, velho Só que eu nem corri Nem andei ainda direito Eu tô aqui atrás Indo por trás da igreja É nóis Deixa eu que nóis Câmbio Tô próximo da igreja Avistei a cruz, mano Do alto Tô indo por trás aqui, viu? Por trás da igreja Rapaziada Vale ressaltar que compensa, mano A gente ir na capela também, mano Tô chegando aí na igreja, viu? Pô, essa terra aqui tá bem abatida, hein, velho Boni, quer se encontrar comigo aqui na capela? Ô, mano, eu vou passar meio corrido aqui De frente à igreja, mano Mano do céu, você não tem noção do que que eu achei aqui, velho Caraca Que que é isso, mano? Boni, vem aqui pra você ver É um negócio que eu achei Meu Deus, cara Ó Tô ouvindo barulho Meu, que que é isso, velho? Ô, Boni, que que é isso, velho? Tem um buraco aqui gigante, mano Tem um buraco aqui gigante, velho Eu já vi, mano Eu parei pra você outro dia Olha aí Como é que eu... Como é que eu vou entrar aí? Hã? Não Cheguei aí agora Tá ver? Aqui, ó Olha ali Só que eu não fui aí, tá ligado? Olha lá o tamanho do buraco ali, velho Lá tem um buracão Um lugar que ele jogava mais restos, mano Pode ser, velho Ai Olha ali, rapaziada Tá vendo lá? Ai, ai Socorro Meu, ó Eu vou falar pra você, Didi não tá tão... Que que foi? Ai, mosquito lazarento Calma Aí, o pessoal comentou que tinha visto lá em cima ali, ó Lá Lá em cima Ai, mano, tem um monte de pernilongo aqui, cara Mas, é... Além de ser tranquilo, mas no fundo do coração A gente sente um arrepio Escuta Ó O Zé Eu sei que Didi você não se manifesta Mas eu tô por perto E tô com o livro, maldito Ela quer o livro, velho Esse livro tem o poder Escuta, escuta, escuta Lá na igreja, velho Lá na igreja Cara do céu Vai com paciência aí Vai com paciência, meu Vai, 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 vai Vai silêncio, vai silêncio Didi pode ser outra coisa Didi pode acontecer coisa pior Tá desengatilhado também Olha aqui, né Olha aqui, né Rapaziada Rapaziada, rapaziada Lá na igreja Pô, parece que eu fui Justin tá levado Tô, fui torturado rapaziada Escuta aí Olha essa... Toma Olha aí, olha aí Tem alguém aí? Tem alguém brincando com o nosso caramba. É, Didi vai brincar. Não deu. É daqui, ó, daqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí! Furou o teto, velho, furou o teto. Vai cair alguma coisa, hein. Eita porra! Puta que pariu! Eu vou subir, mano. Falei isso, miado. Falei isso, miado. Falei isso, miado. Falei isso, miado. Falei isso. Falei isso. Falei isso, miado. Se esconde, se esconde. Você trouxe o facão? Eita porra! Meu Deus do céu! Quebrou tudo, mano. Vamos subir lá. Vamos pegar, velho. Vamos subir. Tá gravando, vem aí. Tá gravando, tá gravando. Sobe lá pra pegar ela. Tá caindo um monte de funígio nos meus olhos. tá tranquilo, tá subindo tá andando no teto tá andando no teto vai atrás, vai atrás vai atrás vou atrás meu Deus do céu tá de boa aí tá em procura, arrebentou tudo que bagulho que pedou, cadiu escuta, não precisa da lanterna aí não aí sumiu toda a minha vista escuta, escuta faz silêncio, faz silêncio meu cara, não é possível, deve ter alguma coisa aqui secreta Bonnie ô Bonnie ô Bonnie, se a gente for até lá na frente lá, vê o que tem lá na frente véi vamos lá na frente vamos lá na frente lá na frente ali ó, dentro do forro não tem alguma coisa lá é lá na igrejinha olha lá, olha lá tem barulho? pela frente da igreja será que a gente vai pelo telhado ou por aqui? tá vendo que tem uma portinha lá? olha aqui não foi nem uma vez lá e você notou que é aqui na igreja que ela alvoroça fica nervosa pra gente não achar nada ela deve ter pegado vamos chamar, vamos chamar olha aqui o que nós estamos procurando ela deve ter levado vamos chamar deu pegou? sei lá Zazel você tá aí? parece que eu vou arrancar a sua cabeça com o facão maldito olha o cheiro estranho que tá aqui véi leva a sorte que eu não tô com o machado cara do céu cuidado hein dá pra andar aí véi dá pra andar de boa meu Deus do céu cara é pisa sempre nas maiores pra não ter perigo não é cheiro de carniça cheiro de carniça cheiro do que? eu senti muito esse cheiro olha aqui a telha quebrada aqui olha o telhado quebrado aqui véi meu Deus do céu ela tá muito violenta cara do céu tem alguma coisa aí? olha aqui tem um esconderijo secreto aí véi segura tô ouvindo barulho lá pra lá tô ouvindo barulho também ai cara meu Deus do céu a lantraina quebrou da última vez o que que tem aí? dá pra sair por aqui? que que aí? cara tô cansado véi meu Deus do céu dá pra sair por aqui? escuta escuta segura aqui tá tranquilo mano é melhor não descer escuta mano ela entrou aqui ó dá pra sair por aí por ali ó só acontece ela levou o que nós tá procurando assim como nós temos um livro e ela tá atraída aqui quando a gente tá perto da chave meu Deus do céu cara rapaziada isso aqui é loucura mano escuta só o raciocínio quando nós tá perto da chave que abre o livro do apocalipse sei elas elas carregam elas não deixam a gente encontrar meu que calor que tá aqui em cima o Boni dá com atenção aí que eu vou ficar sem pistola agora vou ficar sem proteção meu dá pra sair por aí? dá pra sair por aqui? dá pra sair por aqui? escuta 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 viado ai caralho quase que eu caio cara do céu eu vou jogar o pacão o que que é? você vai pular? eu vou mano tem que pular você quer voltar por lá? ah mais difícil né vamos pular mesmo segura aí o radinho eu vou pular viu foi? foi meu Deus do céu viado caiu a GoPro véi vou jogar as coisas ó o radinho lá ô Boni eu que não vou voltar por aqui véi quer voltar por lá? não um dois três e pulei véi meu Deus do céu cara escuta 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 o urubu que tá lá véi você pegou as coisas? dá um radinho dá um radinho a lanterna segura pra mim por favor a pistola tá carregada véi rapaziada nós tivemos a noção certeira cara do céu véi sabe que quando nós tá perto da chave ou do dispositivo que abre do nosso livro que tá guardado também a sete chaves elas correm com alguma coisa na mão ô Boni eu vou com as duas pistolas por precaução véi aquela hora se eu tivesse com o facão se eu tivesse com o facão eu tinha arrancado a cabeça dela você percebeu uma coisa véi? DJ é outra situação né? acerta a câmera aí tá mais ou menos tá filmando? tá cara caiu você viu? eu vi escuta escuta eu vou com as duas pistolas vai com o facão estrava tá vindo barulho ali da caixa d'água da caixa d'água tá vindo barulho escuta escuta vamos fazer o elemento surpresa elemento surpresa véi vai 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 escuta 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 calma 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 viado ela tá lá em cima ela tá lá em cima olha o zurubu vai catar ela olha o zurubu catando ela o zurubu vai catar ela boni ai tá travada acabou vou lançar o facão olha o seu viado ta com o facão ta com o facão olha o urubu lá vai subir você vai subir não consigo lançar mano eu acho melhor nós ir embora você vai ver se eu não vou acabar com você você é asmodeus né ela tá presa lá em cima asmodeus você né você é mandada e súdita de azazel maldita eu sei que o belfegor tá morto e agora véi e nós vamos acabar com você também o que nós faz véi não tem o que fazer mano ela tá com ela tá presa ela tá com a chave por isso que ela se escondeu lá em cima você tá com a chave né maldito ô boni ela não pode pular lá de cima e atacar nós não adianta ela não quer atacar ela tá com a chave do livro eu tô com o livro do apocalipse você não vai pegar o livro tão cedo essa maldita não adianta você querer ir em casa também não viu da noite nós vamos voltar vamos pegar e escurralar maldito boni mas vai fazer uma armadilha olha lá o chifrão dela olha lá o chifrão dela não tem nem que falar sua chifruda acabou acabou véi ô boni e agora vamos ter que voltar com o gringo voltar você e eu gringo ô vamos ficar esperando vamos ficar mais com o Nico de novo vamos esperar ela vamos esperar ela vamos ver se ela sai de lá se ela decide lá é bom hein vamos ficar aguardando tá gravando tô cansadão mano ai meu Deus do céu ai parece que tem alguma coisa tô com as fraquezas ai meu Deus do céu meu braço mano olha isso véi rapaziada pulou lá de cima véi de novo cara boni pela segunda vez pulou lá em cima ela tá lá ainda não vai descer de novo não vai ela tá com a chave ela vai ficar até de noite se nós voltar de noite e encurralar ela eu vi um baú eu vi um baú nos braços dela aqui debaixo do braço ela correndo ela correndo com um baú brilhante escuta sabe o que nós temos que fazer nós temos que arrumar um jeito de achar esse livro meu cara pessoal comenta aí rapaziada não é preciso de ideia meu nós tá sem ideia de como acabar com uma vez por todas nós vamos voltar nós vamos voltar pode ser que eu prometo o que nós vamos voltar a ver nós vamos voltar